Hoje eu vou fazer uma bebida quente de milho com coco Pra mim começar, eu vou colocar aqui duas espigas de milho cortada no liquidificador Quem não tiver um milho assim de espiga, pode usar aquele de latinha que dá certo E vou colocar um litro de leite Vou tampar e liquidificar Vou passar esse milho aqui numa peneira Pronto, terminei de coar aqui Esse bagaço ainda serve pra gente guardar ele, reservar pra colocar num bolo Fica muito bom E agora eu vou levar uma panela no fogo Vou despejar Vou acrescentar aqui Uma lata de leite condensado 200 ml de leite de coco Deixa eu dar uma mexidinha aqui pra não grudar, porque já tem fogo 50 gramas de coco ralado E agora a gente vai ficar mexendo com fogo brando Até cozinhar Até cozinhar A bebida já ferveu Eu deixei ela cozinhar primeiro No fogo brando Que é pro milho ficar cozidinho Senão fica com gosto de milho cru Eu vou retirar do fogo pra não engrossar demais Senão vai ficar parecendo um coral Eu vou retirar do fogo e servir com canela Eu vou retirar do fogo 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 Eu vou retirar do fogo